Lembro quando te encontrei Tudo novo você fez Os abraços que senti Me fizeram prosseguir Várias vezes eu caí E você me levantou Eu achava estar bem Mas me rendo eu Me rendo eu Me rendo eu Me rendo a ti Sim Eu me rendo eu Me rendo eu Me rendo a ti Toque em mim de novo Enche-me de novo Eu não me vejo Sem tua presença Toque em mim de novo Enche-me de novo Eu não me vejo Sem tua presença Aleluia Aleluia Eu lembro quando te encontrei Tudo novo você fez Os abraços que senti Os abraços que senti Me fizeram prosseguir Várias vezes eu caí Mas você me rendo a ti Eu achava estar bem Eu me rendo a ti Eu me rendo a ti Sem tua presença Eu me rendo eu Eu me rendo eu Eu me rendo eu Eu me rendo eu Eu me rendo a ti Eu me rendo a ti Eu me rendo a ti Eu me rendo eu Eu me rendo eu Eu me rendo eu Eu me rendo a ti Toque em mim de novo Enche-me de novo Eu não me vejo Sem tua presença Toque em mim de novo Enche-me de novo Eu não me vejo Sem tua presença Aleluia Eu lembro quando te encontrei Tudo novo você fez Os abraços que senti Me fizeram prosseguir Várias vezes eu caí Mas você me rendo a ti Eu achava estar bem Eu me rendo a ti Toque em mim de novo Toque em mim de novo Enche-me de novo Eu não me vejo Sem tua presença Toque em mim de novo Enche-me de novo Eu não me vejo Sem tua presença Eu me rendo Eu me rendo Eu me rendo a ti Eu me rendo a ti Toque em mim de novo Eu me rendo a ti Eu me rendo a ti E aí